Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! A conjunção de fatores, o trabalho, a união de todas as secretarias, o apoio fundamental da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros Voluntários, da Secretaria de Saúde, do Conselho Tutelar, tudo isso aí fez com que o carnaval fosse um sucesso que na primeira entrevista eu falei, nós temos a obrigação de dar show! E esse show ele faz parte de uma trajetória aí de 3, 4 meses de trabalho intenso, focado, então o resultado não tinha como ser melhor! Planejamento bem estruturado gera sucesso! Já teve uma estimativa de público nesse nosso carnaval 2016? A Brigada Militar nos passou hoje pela manhã que nos 4 dias em torno de 38 mil pessoas, isso não por dia, assim, o somatório no total! Eu não sei precisar, assim, exatamente, mas eu acredito que tenha gerado em torno disso aí, porque a nossa cidade está muito cheia, restaurantes, hotéis, posadas, lojas, esse retorno é fundamental! Então, eu acredito que tenha gerado em torno de 38 mil pessoas nos 4 dias! E para encerrar, Guilherme, o chororô das escolas, isso aí se tem todos os anos, esse ano foi diferente, Corujão mesmo não quer nem se manifestar sobre o resultado, uma questão protestando sobre o resultado, o que tem a falar sobre isso? Na verdade, nós montamos uma comissão, e eu sou bem sincero, com toda a franqueza, eu não entendo de quesito de carnaval, então, eu não teria como participar disso aí, de forma direta, por isso que a Prefeitura e a Secretaria de Turismo, elas montaram uma comissão para se responsabilizar sobre isso aí, para contratar jurados, e os jurados, do meu ponto de vista, foram muito bons, pessoal bem competente, bem honesto, bem sério, sobre o resultado, eu não sei, eu não teria como opinar, eu achei todas as escolas muito bonitas, eu acho que eles se superam, tendo em vista o valor que recebem, e o esforço que fazem, porque são todas de comunidades pobres, pessoas que trabalham o ano inteiro, para juntar o dinheiro e poder fazer um carnaval bonito. No meu ponto de vista, a minha avaliação, como ela não pode ser técnica, ela tem que ser uma avaliação mais crua, eu digo que todas foram muito bem, o resultado, sempre alguém tem que vencer, alguém tem que perder, isso acaba gerando, às vezes, uma certa complicação, mas no meu ponto de vista, todas estão de parabéns pela superação e pelo que apresentaram na Avenida. Tchau, tchau.